E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de volta, Cristina, revendedora, representante Avon, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, representante Avon. Esse vídeo aqui eu vim trazer para vocês, como eu já tinha falado antes que eu não ia ter mais abertura de caixa, porém houve uma certa mudança e eu vou mostrar para vocês aqui, acabei de receber, eu fiz pedido na campanha 13 e acabei de receber o pedido da campanha 13 aqui comigo, tá? Eu vou abrir a caixa aqui para vocês, ó, vou explicar para vocês o que aconteceu. Então antes de eu mostrar para vocês aqui o que tem de pedido aqui da Avon, campanha 13, você que está no canal aqui, não larga da minha mão, se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho da notificação e já deixa um joinha para ajudar o canal. Então espero que vocês gostem, fica aqui comigo para você saber que eu vou comentar enquanto eu mostro o pedido, eu comento com vocês aqui o que aconteceu, tá? Espero que vocês gostem. Então, minha gente, para quem não me conhece, eu sou Cristina, representante Avon, né? Continuo sendo, até alguns vídeos anteriores eu tinha avisado a vocês que eu não estaria mais recebendo caixa de pedido porque eu não estava mais mandando pedido no cadastro da minha irmã, que ela pediu para eu parar de usar, por questões dela, e o meu cadastro no meu nome eu não consegui fazer ele ser reativado porque ele foi bloqueado pela Avon e não teve jeito deles desbloquearem o meu cadastro. Então o que eu ia fazer? Eu ia ficar pegando o pedido com a minha colega, que mora aqui perto de casa e que é representante de 5 estrelas, mas ela me dava 20% do valor dos produtos. Até então eu ia fazer assim, mas aí no dia que eu comentei com o meu marido sobre isso, ele falou, não, não, não precisa pegar com a tua colega, faz, reativa aquele meu cadastro ou então se não tiver como, porque já tinha tempo, né? Se não tiver como reativar, faz um cadastro no meu nome, não tem problema, não fica precisando depender dos outros. Eu falei, não, tudo bem, então tá, se você me autoriza e você não vê problema. Aí peguei e fui verificar, porque ele já teve cadastro na Avon, e aí eu fui verificar se o CPF dele ainda tinha como reativar o cadastro, porque já fazia um tempão que tava parado, né? E aí realmente eu tive que fazer um cadastro do zero, porque o dele já tava excluído do sistema, então não tinha mais como reativar. Então, como vocês podem ver, eu fiz um cadastro do zero, um cadastro novo. Este aqui é o primeiro pedido de campanha 13, ou seja, eu mesma indiquei o meu marido, então eu botei a indicação do meu marido no registro do cadastro da minha irmã, que eu ainda tenho acesso, posso usar os pontos que entrar lá pra resgatar pelo menos. Nem que seja nas lojas parceiras pra eu poder garantir os pontos que eu tô indicando este aqui, que sou eu mesma que vou continuar usando. Então, voltando às boas, né, como eu tinha dito antes, voltei a ser revendedora da Avon, começando de novo mais uma vez como uma estrela. Já é a terceira vez que eu começo como uma estrela, eu estava como duas estrelas no cadastro da minha irmã, mas vamos que vamos, né? Tomara que dê um pouco de sorte o cadastro do meu marido. Pra começar, eu fiz o pedido, né, tinha que fazer o pedido mínimo, então eu fiz um pedido de 128, peraí, deixa eu achar aqui, 128 e 39, tá? E ele veio com vencimento pro dia 5 de junho. Detalhe que esse pedido foi feio, foi fechado, foi faturado no dia, deixa eu ver aqui a data, cadê a data do documento? Dia 10 de maio, foi dia 10 de maio que foi faturado, então tá com vencimento pra dia 5 de junho, ou seja, um mais de 30 dias, né, porque eu começo a contar o vencimento, o prazo do boleto, pra mim conta a partir do momento que eu faturo o boleto, não a partir da data que eu recebo, tá? Hoje é dia 18 de maio, ou seja, faturou dia 10 e só hoje que foi a entrega do meu setor dia 18 de maio, pra vocês verem, hein? Oito dias pra receber essa caixa, quer dizer, oito dias do faturamento, porque o pedido fechou dois dias antes, fechou no dia 8. Então, pra vocês verem como demora pra chegar o pedido aqui no meu setor. E como eu tinha fechado o site, né, o pedido, alguns itens ficaram faltando, aí eu consegui mesmo assim fazer um complementar que vem cobrando só na próxima campanha, então eu consegui fazer o complementar dessa campanha e veio já tudo na mesma entrega, tá? Já chegou tudo junto. Então vamos lá, já que a gente não tem mais ainda o pedido expresso, né, a gente espera que daqui pra frente, como estão dizendo, né, que vá ter uma mudança aí na parte de entrega mais rápida, mais delivery. Então vamos lá. São duas caixinhas pequenas desse mesmo tamanho, ó, daquela pequenininha que é a micro, né, são duas. Eu vou abrir essa aqui de primeiro, que eu acho que essa daqui é pelo peso, eu vou abrir essa aqui depois, que essa aqui eu acho que é o complementar, tá? Porque no complementar era pouquinha coisa. Então eu vou abrir a outra que tá mais pesadinha, que eu acho que é essa daqui, que é a que viria o pedido mesmo, tá? Ela tá bem lacradinha, eu vou abrir aqui. A tesoura mesmo. E espero que vocês gostem. Então como eu tinha falado pra vocês, eu não ia mais fazer pedido no nome da minha irmã, que ela me pediu, né, questão dela lá. Mas aí o meu marido falou que eu podia fazer o cadastro, se tivesse como reativar. Então eu acabei fazendo um cadastro no nome dele. Deu certinho, deu limite. Entrou como vendedor pós-pago. E aí deu, né? Então agora eu vou continuar voltando a ter vídeos de abertura de caixa, tá? Não tive muitas vendas, mas vendi alguma coisa nessa campanha, que foi esse cegno pro mesmo cliente que comprava aqueles desodorantes em spray, que acabaram de sair, não tem mais no catálogo, aqueles que eram da vovó, que a gente apertava assim, os 80ml, eles saíram de linha e o cliente já tinha comprado esse aqui uma vez e eu acho que ele gostou, então ele já tá recomprando esse produto. Coisa boa, né? Muito bom. Só não tô gostando que eu tô sentindo o cheiro de perfume vazando aqui, hein? Ai, meu pai, isso não pode, hein? O perfume aqui, ó, tá meio molhado, hein? Putz, grila, dona vó, dona vó. Não pode vir vazando, né? Senão, como é que nós fica? Nossa, o perfume é muito bom. Ah, é que outros pedidos que foram feitos nessa mesma campanha estão na outra caixinha, então não estão todos aqui. Pedi o novo Love You, que eu tive o encontro do dia das namoradas aqui no meu setor, foi ontem, foi dia 16, na verdade, né? Na terça. Eu já experimentei esse perfume, mas eu já tinha pedido pra mim. Vou ver se eu faço resenha dele pra vocês, tá? Pra comentar aqui o que eu achei dessa fragrância. Aí, deixa eu ver, isso aqui é um copo medidor, tá? Que eu pedi pra mim, na verdade, porque o meu já tava perdendo todas as marcações, então eu pedi pra mim, já que tinha lá. E era um copo marcador do Mickey, vou mostrar pra vocês, vem nessa caixa aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Ele é de acrílico, ó. É do Mickey, com as medições, tá precisando de um copo novo, né? Então isso aqui tem tem marcação de gramas pra chocolate, farinha, leite, arroz, açúcar, xícaras, e é isso aí. Tá precisando de um novo, porque com o tempo de uso, essas marcações vai apagando, porque a gente vai lavando, tem que lembrar na hora de lavar, pra não usar a parte abrasiva da esponja, né? De lavar roupa, de lavar louça, né? Pra gente dizer, eu sempre esqueço. Então esse aqui é meu, tá? Aí veio, por eu ter pedido esse novo Love You, eles mandaram de novo esse kitzinho, já deve ter uns três ou quatro disso aqui, que eles sempre mandam quando a gente pega algum lançamento, já deve ter uns três ou quatro que eu volte e meia uso pra experimentar os produtos. Perfumos, pra ver. Aí veio também, que alegria ter você com a gente, representante da Beleza Avon. Lembrando que esse mês de maio, dia 30 de maio, é o dia da representante da Beleza, que eles mudaram a data, né? Que antigamente sempre foi dia 22 de junho, mas eles mudaram pra 30 de maio, não sei por qual motivo. E lembrando que é véspera do meu aniversário, que é 31 de maio. Então espero receber muitas mensagens de vocês aí. Quem quiser mandar presentinho também será muito bem-vindo, é só pedir que eu mando o endereço pra vocês mandarem pra mim, tá? Ou se preferir mandar em forma de pix, também pode. Aqui é uma cartinha, né, de boas-vindas, acho que pra novo representante, eu não vou ler porque eu já sou representante há tantos anos, só tive que fazer dessa forma porque eu não tive outra opção, né? Meu cadastro foi bloqueado pela gerente, e aí eu fui tentar, tentei desbloquear pelo call center, não tem como, pela gerente ela disse que também não tem como, então não tem o que fazer. Meu cadastro tá lá sem nada, sem nenhum débito, um limite bom, mas infelizmente eu não consegui reativar. Então ou eu fazia um cadastro novo, ou eu não teria mais como revender com o cadastro no meu nome, ou no meu marido, ou da minha irmã, tá? Então, ó, pedi também esse, pedi só um desse aqui, ó, que é um lápis de olhos, tava um precinho bom, mas eu pedi só um, porque volta e meia sempre tem alguém que quer um lápis preto, eu só tinha marrom aqui, ou bronze, então eu peguei um lápis delineador de olhos preto, tava com precinho legal lá, e aí eles me mandaram as revistas aqui, ó, pedi também, ó, pra pronta entrega, na verdade eu pedi pra mim, mas eu a princípio não vou abrir não, vou deixar, vou divulgar, se alguém quiser comprar de pronta entrega. Essa máscara da Color Trend, ela é aquela máscara em color, o nome dela tá como Invisible Crush, tá? Que é o nome que tá essa máscara, que é aquela máscara em color, que você pode usar pros cílios, usar pra pentear a sobrancelha, e por aí vai. Peguei pra mim, mas a princípio eu vou deixar ela fechada, porque eu vou oferecer pra ver se alguém quer comprar, né? Eu não vou usar de imediato. Aí eles mandaram as revistas da campanha, de três campanhas, tá? Você vê, primeiro pedido, eles já mandaram a revista das três campanhas, ó, deixa eu separar aqui. Da campanha, essa aqui é da 16, cadê a 16? Essa daqui, essa daqui é a 15, que é essa daqui. Eles mandaram as revistas das três campanhas, da campanha 14, uma de cada. Eu não peguei pra comprar a revista, porque tão muito caras essas revistas, dona Avon, você tinha que baixar o preço dessas revistas, hein, na Avon Natura. Mandou a revista da campanha 15, cosméticos e casa estilo, e da campanha 16 também, cosméticos e casa estilo. Mandou um kit de cada campanha, das três, então eu já recebi aqui nesse meu pedido, tá? É o pedido regular que eu fechei junto com o setor, tá? Esse aqui. Agora, eu vi o outro ali, pra quem não sabe, pedido complementar, você pode fazer depois que o seu setor fechou a campanha, e o pedido de todo mundo do setor foi faturado, aí você já pode, no dia seguinte, já pedir pra tua gerente fazer um pedido complementar, se você precisar, tá? E aí, esse pedido, ele tem como ser enviado, e você recebe junto com a caixa do pedido que você tá fazendo, só que ele só vai ter o pagamento desse pedido complementar no boleto da próxima campanha com valor integral, ou seja, não é parcelado, é valor integral. Então, deixa eu abrir aqui pra vocês, é o mesmo tamanho de caixinha, tá? Achei até que eles iam entregar só, só amanhã, mas graças a Deus entregaram hoje, no primeiro dia de entrega. aí aqui, visão rapidinho, aí como eu precisei fazer esse complementar, falei, tá, faltou, eu acabei esquecendo de incluir no pedido, pedido de cliente, que era 4 rolon de erva doce, falei, putz, aí eu lembrei, não, vou fazer o complementar, então eu pedi os 4 rolon erva doce do cliente, né, vai dar uns 30 e poucos reais, porque é o preço cheio que ele comprou, comprei uma caixa dessa de sabonete, porque eu tava querendo sentir o aroma desse sabonete, que eu ainda não tinha comprado, mas vou oferecer pro cliente pra vender, né, já que eu tenho a loção e o sabonete, eu vou fazer, vou tentar oferecer junto, comprei pra uso pessoal, porque o meu desodorante acabou, eu gosto dessa fragrância do, daquele desodorante misnaguinha, eu gosto muito desse, que saiu de linha, então tinha esse aqui, tava em oferta, eu peguei um pra uso pessoal mesmo, que esse aroma de melão e pupino é muito cheiroso, é muito gostosinho, tá, e aí aproveitei, pra aproveitar o preço, e deixar de pronta entrega, o Reversaliste, novo, com a nova fórmula de gel creme dia, tá, gel creme, pra poder divulgar, e já oferecer pra algum cliente, que já queira pegar essa nova fórmula do, Reversaliste creme dia, lembrando galera, é só o Reversaliste creme dia, que mudou de creme pra gel creme, tá, as outras linhas de Platinum, Ultimate, continuam creme, é só o Reversaliste que mudou a fórmula pra gel creme, tá, e esse é o pedido complementar, que veio aqui, pra vocês verem, porque quando você recebe o pedido complementar junto com o teu pedido, vem, vem, vem normal, a nota fiscal, que tem que vir, né, porque o produto não pode circular sem a nota fiscal, e vem aqui como se fosse o boleto, só que como é complementar, ele não vem cobrando nada, ele vem zerado, tá, tá zerado, tanto a data quanto o valor, porque ele vai ser cobrado no boleto da campanha 14, tá, que na verdade deu menos de 100 reais, isso aqui deu uns 96 e alguma coisa, tá, que aqui agora, como não tá dizendo o valor, eu não vou lembrar, exatamente, mas é mais ou menos isso, então, era isso que eu queria explicar pra vocês, voltei agora então pra fazer pedido da Avon com o cadastro do meu marido, né, iniciando de novo como uma estrela, né, 20%, e por isso que eu também não botei um pedido muito alto, porque 20% eu já tenho pelo primo por ser uma estrela, então eu fiz um pedido que precisava fazer, só pra complementar o que faltou no outro, e é isso, agora vocês vão continuar tendo acesso comigo aqui, a abertura de caixa, se tiver qualquer dúvida, quiser perguntar qualquer coisa sobre o primeiro pedido, sobre qualquer assunto aqui que eu tenha dito aqui no vídeo, é só colocar nos comentários aí, e me diz aí se você já comprou o seu novo Love You, o Love You Date Night, porque eu vou fazer resenha dele, tá, eu já experimentei ele no encontro de dia das mães, que a gerente fez aqui no dia 16, e vou comentar pra vocês o que eu achei, minha opinião, tá bom? E espero vocês aqui acompanhando esse vídeo, deixando muito like, compartilha esse vídeo com seus colegas de setor, com as amigas de revenda e representantes, que gostam de ver vídeo de abertura, não é um pedido grande, não queria fazer pedido longo mesmo, porque as vendas estão bem baixas, então eu pedi só o realmente essencial e o que estava vendido, tá bom? Obrigada, até o próximo vídeo, espero que vocês gostem, sempre dê o dedo no like, e chama todo mundo pra mim ver esse vídeo, tchau!